Essa situação, eu acredito, viu Coronel, que foi um grande equívoco. Nós vamos mostrar uma situação aqui agora, veja bem. Nós trabalhamos aqui é para o povo, fazemos jornalismo para o povo. E uma senhora mandou uma mensagem para a gente, dizendo o seguinte, Cláudio, eu trabalho fazendo, é, que tuts, né, aquela farinha branca, aquela coisa lá, manda para o pessoal, como é que é o nome, Camila? Me lembra aí, é o tapioca, pronto, lembrei agora. É a tapioca. E ela vende essas tapiocas, Coronel, o senhor quer fazer uma festa em casa, a senhora que está me acompanhando, aí contrata com ela, ela prepara as tapiocas e manda para o aniversário, manda para a sua casa. Ela contratou um motorista de aplicativo. E esse motorista de aplicativo foi lá, pegou a mercadoria com ela, acho que 200 e poucos reais de mercadoria. Eu acredito que foi um equívoco muito grande. E nós queremos aproveitar essa pequena audiência que o Tolerância Zero tem para falar com esse rapaz aí, observe que ela está conversando com ele. Ele diz assim, moça, não tem ninguém aqui no local que ele foi levar a encomenda. Está tudo fechado. Aí ela diz assim, olha, e no salão? Olha aí, só que instantes depois, ele perde o contato com ela. Ele esteve lá para pegar a encomenda na casa dela. Está aí o nome dele aqui, né? Eu acredito que o Richard aí cometeu um equívoco, né, Coronel? Isso pode acontecer realmente. Estava muito atarefado, tinha muita coisa para fazer no dia e não retornou lá para falar com esta comadre. Ela já prestou o boletim de ocorrência. Está aqui. Nós estamos com o boletim de ocorrência. E eu peço a esse senhor aí, pelo amor de Deus, se você conhece o Richard, motorista de aplicativo, pede a ele para ir lá e devolver o dinheiro, devolver a grana, a tapioca não vai conseguir mais porque já tem vários dias, um kit, Coronel, de 200 reais, né? É mais do que nunca, né, Claudio? Precisa se corrigir. E a melhor forma de corrigir possíveis equívocos, né, é se retratando, retornando lá no local, devolvendo o dinheiro, devolvendo o material, né, para demonstrar a boa fé. É isso que nós esperamos daquelas pessoas que, por algum motivo, tenha ocorrido um equívoco. Muito bem, comandante Unes, nós esperamos, viu, Richard? Vai lá, a senhora trabalha duro pra caramba, imagina, trabalhar fazendo tapioca, ganha tão pouquinho.